Fala pessoal, beleza? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Alphamotos Para quem ainda não me conhece, eu sou o Flávio da Costa No vídeo de hoje eu vou falar para vocês alguns sintomas, alguns motivos que fazem a motocicleta ficar ruim para funcionar Principalmente de manhã, a primeira partida do dia Então se você ficou curioso, fica comigo aqui até o final do vídeo, que a gente vai falar disso agora Bom pessoal, muitas vezes é comum motocicletas, principalmente motocicletas carburadas Que usam o sistema de carburador, ficar ruim para funcionar, principalmente de manhã Um dos motivos que fazem essa motocicleta ficar ruim para funcionar é a agulha de boia Quando a motocicleta está passando o excesso de combustível Às vezes você deixa a motocicleta aqui com a torneira de combustível aberta durante a noite A agulha de boia não está vedando perfeitamente O que vai acontecer? Esse carburador continua enchendo a cuba, que é essa parte de baixo aqui do carburador E parte desse combustível passa aqui para dentro do cabeçote e acumula aqui no cilindro Na câmara de explosão e também no cilindro Aí você vai funcionar a motocicleta de manhã, ela tem dificuldade para funcionar E quando pega fica falhando, fica ali aquela mistura Você percebe que o funcionamento da motocicleta está grosso, como a gente fala Por que isso aí acontece pessoal? Esse excesso de combustível passa para dentro do motor E quando você vai ligar de manhã A motocicleta tem dificuldade em queimar esse excesso de combustível Depois que queima esse excesso, aí normaliza, minha motocicleta funciona perfeitamente Mas isso é muito comum acontecer quando a agulha de boia A boia e sede está ruim Tem vídeo aqui no canal onde eu explico como substituir isso aí Inclusive está aqui na playlist de carburador, especial carburador Se você ficar curioso, é só procurar na playlist que está aqui na descrição, beleza? Então esse é um dos motivos que fazem a motocicleta ficar ruim para funcionar Outra coisa também é válvula presa Válvula tanto de admissão quanto de escape A gente tem válvula de admissão Que é a parte onde entra o combustível E a parte de escape que é a parte onde sai Ali o gás produzido pela explosão do motor Quando a válvula da motocicleta está presa pessoal O que vai acontecer? Você bate o pedal, no caso a motocicleta de pedal Se for uma moto de partida, funciona a mesma coisa O sintoma é o mesmo Então você funciona a motocicleta, ela tem dificuldade para parar em marcha lenta Você funciona ela fria, por exemplo A motocicleta não segura a marcha lenta e fica apagando Depois que esquenta Aí a motocicleta normaliza Por quê? Porque essa folga das válvulas que a gente tem aqui dentro do cabeçote Quando a motocicleta esquenta, o aço dilata E surge então a folga A partir daí, a motocicleta já tem Devido a hidratação do aço, do metal Ela já consegue funcionar perfeitamente Porque gerou então essa folga Então um dos principais sintomas Quando a motocicleta está com válvula presa é esse Você funciona de manhã Ela tem dificuldade para pegar Você nota que a motocicleta está sem compressão No caso você for a motocicleta de pedal De partida, que é aquele ali Ou mesmo de partida elétrica Você funciona E nota que ela está girando O motor está girando muito rápido Isso aí é sintoma de falta de compressão Porque a válvula está presa E parte dessa válvula fica aberta Então quando o pistão sobe para comprimir a mistura A mistura escapa pelas válvulas Que não estão fechando corretamente E depois que esquenta Normaliza Por quê? Porque como eu expliquei A folga Devido ao calor do metal Essa folga aparece E a válvula libera No outro dia você vai funcionar A motocicleta está ruim para funcionar de novo Esquentou, melhora Então um dos principais sintomas disso aí É marcha lenta irregular Sintoma de válvula presa A motocicleta tem dificuldade para segurar a marcha lenta Principalmente com a motocicleta fria E também essa dificuldade para funcionar Outro detalhe pessoal Marcha lenta desajustada Marcha lenta desregulada Isso aí É sintoma de marcha lenta desregulada Você percebe tanto com a motocicleta fria Quanto com a motocicleta quente Então ela vai ficar alterando Ela não dá aquela marcha lenta constante Ela vai ficar oscilando A marcha lenta Às vezes apaga Às vezes acelera Às vezes apaga Às vezes acelera Isso aí é um dos principais sintomas também Quando a motocicleta está com marcha lenta irregular Muitas vezes é só fazer um ajuste aqui No caso da moto carburada Você faz um ajuste aqui no parafuso de ar No parafuso de aceleração E a motocicleta normaliza Caso isso não aconteça Se você fizesse Tentar fazer esse ajuste E não conseguir obter sucesso nisso aí Você pode fazer a desmontagem aqui do Carburador Ou mesmo do corpo de injeção E fazer uma boa limpeza Uma regulagem Confirir também Válvula Que geralmente acontece De causar então Essa dificuldade de a motocicleta parar em marcha lenta Porque como eu expliquei anteriormente Válvula presa vai afetar Todo o funcionamento da motocicleta Principalmente com a motocicleta fria Mas se mesmo depois que esquentou Ela não der marcha lenta Muitas vezes pode estar o problema Pode estar aqui Na parte do carburador Motocicleta carburada Pessoal Infelizmente na época do frio Na época do calor Umidade Você vai ter que ficar Ajustando isso aí Porque ela não tem um ajuste Eletrônico Como no caso da moto Injeção eletrônica Então ela não consegue se ajustar sozinha Você vai ter que ficar fazendo isso aí O clima Esfriou Você tem que fazer um ajuste O clima esquentou Você faz outro ajuste A umidade relativa do ar Também vai influenciar Então são várias coisas Que você tem que ficar de olho Na parte da motocicleta carburada Um detalhe pessoal Se você tiver que acionar O folgador da motocicleta Para funcionar É sinal que tem alguma coisa errada A motocicleta Isso aqui é muito raro Você vai usar isso aqui A parte do folgador A gente nem sabe o que é isso mais Motocicleta de injeção Tem isso aqui Mas eletronicamente E isso aí é assunto Para outro vídeo Então se você precisou Acionar o folgador da motocicleta Toda vez que vai ligar Essa motocicleta Alguma coisa errada No sistema de Marcha lenta No sistema de alimentação Está errado Porque Isso aqui Se a moto estiver Perfeitamente regulada Praticamente não se usa Afogador Outra coisa que faz Também A motocicleta Ficar ruim Para funcionar Tanto fria Como quente É vela de ignição A vela de ignição Nesse motor Aqui vai do outro lado Mas todo mundo Sabe bem O que é uma vela de ignição Então não tem necessidade De a gente mostrar Eu vou explicar Os sintomas Que fazem A gente perceber Quando Essa vela Está ruim Então pessoal É um dos principais Sintomas De vela ruim Motocicleta Ruim Para dar partida Ruim Para funcionar Motocicleta É dando pipoco Pelo escapamento Às vezes você funciona A motocicleta Quando você tira a mão Reduz Alguma coisa do tipo Ela dá ali Um pipoco Pelo escape E Causa um barulho Muitas vezes Constrói injetor Se você não adquire O nosso curso ainda Tem alguns cursos Aqui na descrição Do nosso vídeo Para você Que tem interesse Em aprender mecânica Aprender a administrar A sua empresa O link Está aqui na descrição Então clica aí Para você saber Um pouquinho mais Lembrando também 30 dias de garantia A partir da aquisição Se você não gostar Do curso Seja qual for o motivo Pode pedir o seu reembolso Que a gente devolve O seu investimento Numa boa Beleza? Então vamos continuando Aqui pessoal Combustível ruim Combustível ruim Também É um grande vilão Para a motocicleta Funcionar corretamente Principalmente Fria Por que Que a gente fala Que o combustível Vai influenciar Principalmente Na motocicleta Fria Quando a motocicleta Está quente Pessoal O combustível Ele tende a evaporar Com maior facilidade Então A gente sabe Que a parte Que entra dentro Do motor Da motocicleta Ele entra Uma mistura De ar combustível Ou seja Ele entra um vapor Não é combustível Não é combustível Não é combustível líquido E com a motocicleta fria A gente tem um pouquinho Mais de dificuldade Para isso se tornar Um vapor Então a motocicleta Esquenta Aí Facilita para Evaporação Desse combustível Isso também Combustível ruim Alterado Excesso de álcool Excesso de mistura Ou até mesmo Água Nesse combustível Vai comprometer Diretamente Aqui o funcionamento Da motocicleta Nesse caso Ela pode ficar falhando Tanto fria Como quente Então independente Da temperatura Que ela esteja Ela vai ter Dificuldade Para funcionar Vai ter dificuldade De rendimento Às vezes você acelera A motocicleta Não responde Então isso aí É sintoma De combustível ruim E também Pode acontecer De ser mistura De ser uma junção De vela ruim Vela com problema Vela de ignição E combustível ruim Então Para você ter Um perfeito equilíbrio Verifique todos Esses itens Que a gente falou No vídeo Que você vai Muito provavelmente Você vai conseguir Sanar E o problema Da sua motocicleta Ruim para funcionar Principalmente A primeira partida Do dia Ou depois Que você deixá-la parada Por um longo período De tempo Beleza? Então é isso Espero ter ajudado Se tiver ajudado Deixa o like Para a gente também Curte e comenta E compartilhe O nosso vídeo Com seus amigos Para ajudar também O nosso trabalho Beleza? Então é isso Um grande abraço E eu te aguardo No próximo vídeo Se Deus quiser Um grande abraço Um grande abraço Um grande abraço